Olhar a essência de encanto atraente e deslumbrante. A fragrância tem a doçura vibrante e langue-langue dourado, ingrediente nobre da perfumaria, com o frescor da laranjeira e a ousadia da pimenta rosa. Na escala olfativa da linha de encanto, essa essência fica bem ao centro, sendo mais puxada para o floral oriental, trazendo traços de floral com amadeirado. Sentiu o poder? A linha oferece diferentes fragrâncias para todos os tipos de mulheres. Encanto atraente e deslumbrante para mulheres iluminadas, que espalham a energia que brilha dentro delas. A coleção usa muitos produtos, que existem loções e spray corporal. Mas o grande diferencial dessa coleção é a loção iluminadora, indicada para todos os tons de pele. Fecha na pele um efeito do grado merolado, que ilumina a aparência e garante um tom mais uniforme. A loção corporal tem fragrância de longa duração e fórmula com um dedo de califé, tendo a pele hidratada e tomada por 48 horas. Ela vem em dois tamanhos. O de 400 ml, que é uma embalagem para uma experiência de limão, por ter a mistura coisa. O de 200 ml, mais prático, dá para levar para qualquer lugar e, aliás, é o formato feito para aquele irmão, para que sua cliente experimente e possa se inventar com as embalagens e as fragrâncias. A loção é indicada para aquela cliente que quer ficar perfumada o tempo inteiro. O spray corporal é indicado para quem ama ter uma experiência de limão menor do que o tom. Além de refrescar a pele, ele mantém a aparência firme e forte. E o sabonete em barra é uma linha completa de encanto.